É o ex-edifício de DTI na Pochiquito, mas quando o governo anunciou a decisão de tomar o Salimar para ubicar a minha localidade nova aqui, principalmente a meta de usar aqui para estar mais acessível, para estar mais central, naturalmente para brindar o serviço com o Salimar, que é a drenta de uma época nova com ele, para centralizar o serviço aqui na Pochiquito, em vez de ter uma oficina na, em caso aqui, Tanki Flip, que, por certo, mas, ouça, é fim de semana que a papia de que saque-tame o edifício na plataforma parte ou que ele pertenece a membro de Diego Piano aqui, que corrigir a informação aqui, pensando que é o contrato para Salimar ubicar-se mesmo no edifício na Tanki Flip. Tão decisão que agora toma dor de errada para o vestido anterior de Salimar, que não é uma decisão que cai durante o governo aqui, senão para mim, que eu sei que é, para corrigir, para minhas informações. De duas informações, naturalmente, que é bom para corrigir, mas, como importa, toma nota, dame, enfim, se o partido AFP está ocupado ativo na Pochiquito, coletando bastante firma, e, em caso aqui, naturalmente, não há chance para chegar, se não me damos a firma, é peticão aqui, mirando com a papia de que um tempo, o que eu quero ir na Pochiquito, o que vai depostar o suje, para separar o suje, nesse sítio aqui. Lamentavelmente, não há chance para passar, mas não há uma avisa de uma forma gostosa, de como, para sobre a informação que eu quero difundir, está totalmente roubada. Mas, como, senhora, desirei, de Sousa Cruz, da Cruz, tem caso aqui, também mencionar, que o truque de suje, na de Dump, de Selimar, vai baixar o suje, e, na, na, tem declaração, mas como, como, tem finíssima, de gel, e que também há essa separação de suje, e, na, na, que vem com o Renan, vai estar com o Hans Kuhn, com o Boots, para separar o suje, tem área aqui, e que o PCE está coletando firma na Pochiquito. Agora, senhores, absolutamente, isso aqui está o caso, em nenhum momento só, um homem que está bom na Tino, por pensar, como está aqui um Dump, de uma área residencial, mas não é isso aqui, me explica também, a troca, que é isso aqui, está iniciando, por motivo, quando o Nelson Spito Andrade, como periodista, a troca, a difundir, informação falso, no discurso de semana passada, pensando, que o outro tem intenção, para ir, trocando de suje, etc, etc, nesse sítio aqui, nada de isso aqui, está coadro, com a realidade.